Rapaziada, eu vi esses dias na gringa aí um tutorial de como você ver quanto que já gastou na Steam, né? A Steam tem esse dado e você tem acesso a ele. Eu estarei refazendo agora o tutorial em português, pra quem não fala inglês, eu estarei descobrindo, barra, revelando quanto que eu já gastei na Steam, porque eu nunca vi. Então vai ser minha primeira vez, porque eu nunca vi, então vou descobrir aqui junto com vocês, vamos lá, ó. Muito simples, abre a Steam, aqui onde tá o seu nick, você põe o mouse em cima e depois clica em Insignias. Agora a gente vai procurar por CSGO, essa parte aqui, ó, Counter Strike Global Offensive. Clica aqui e depois você clica ali em como eu consigo cartas e eu gastei aproximadamente 24 mil dólares no jogo após o lançamento desse conjunto. Eu tô passada, chocada. Cara, 24 mil dólares, pensei que era mais, pra ser sincero. Dá um total de 130 mil reais, mano. Eu tinha certeza que eu tinha gastado mais. Eu não sei se aqui tá contando gastos na comunidade, tipo caixa, chave, tipo de coisa. Mas eu confesso que eu fiquei ligado, porque já que eu nunca ganhei nada, eu pensei que eu tinha gastado uma grana muito maior. Faça isso e comente aí quanto que você gastou. Quero saber.